Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. Peço para vocês curtirem esse vídeo, mas não deixe de se inscrever ao final. Se gostar do conteúdo, também ative as notificações para receber ainda mais. Agora, vamos para os cortes. Hoje saiu a escalação do jeito que a IDC acabou noticiando ontem. Ontem a gente fez um apanhado do que poderia ser aquele time do Corinthians. Formado por cinco alterações, tendo o Mateuzinho no lado direito, a entrada do Raul Gustavo, assim como a entrada do Fausto Vera, do PH e do Pedro Henrique. Um time diferente, um time modificado com a manutenção dos seus dois meios criativos. Só que o Corinthians, que tentou de uma forma diferente pressionar o Bragantino, de forma até curiosa, o Corinthians tentou pressionar na linha do terço final do seu ataque. O Corinthians sofre um gol aos cinco minutos. Condiciona a partida, obviamente, mas me deu a sensação que o Bragantino era muito mais no ano passado do que esse ano. Muito mais enfraquecido, diga de passagem, isso é a verdade. Mas ele fez numa boa jogada, num erro de saída do Fausto Vera, numa inversão de jogada nas costas do Mateuzinho que consegue se recompor, mas não faz o bloqueio. Início de partida, um chute de fora da área. A grande questão é, será que o Cássio resolveu ou poderia defender? Foi uma falha? Eu já vou sair de cima do muro e eu queria saber de vocês, se vocês pensam de forma diferente. Mas, na minha concepção, entendo que houve uma falha defensiva inicial, que foi suprida e, posteriormente, houve uma bola de fora da área. Seria ela indefensável? Acredito que indefensável ela não era. Agora, atribuir uma falha ao Cássio também seria algo acima do tom. Foi um chute de fora e, para o nível do Cássio, em outras épocas, ele era capaz de fazer um milagre. Um milagre ele poderia fazer. Indefensável também não era. Então, ficamos ali no parcial de ser defensável pelo nível do Cássio de lá para trás. Para esse nível atual, é bater o levô. Infelizmente, nesse ponto. Mas, em si, eu não posso atribuir uma falha ao Cássio como se fosse um chute extrema. Qualquer goleiro defenderia. Desculpe, isso não acontece no nosso futebol com essa facilidade. Então, assim, não acho que foi falha do Cássio, mas, sei lá, para o nível dele, talvez uma possibilidade de uma defesa. Mas, lembrando, houve, sim, uma falha de posicionamento defensivo. E aí, nesse caso, supriu o Mateuzinho ali naquele ponto. Dito isso, o Corinthians joga. Joga de forma até quase equilibrada, jogando mal. O Bragantino não faz uma grande partida. Ele não consegue dominar as ações do jogo. Obviamente que, na medida que o Corinthians não consegue, no meio do campo, fazer a pressão defensiva, o Bragantino simplesmente brincou ali na transição por algumas oportunidades pelo lado direito da nossa defesa. Aí, muita gente, eu estava, digamos assim, analisando os comentários em relação ao Mateuzinho. Desculpa, gente. Se você tem um jogador que no esquema do Antônio é o cara mais estourado, assim, mais ponta, digamos assim, é o lateral direito. E aí, o Fagner e o Mateuzinho. O Mateuzinho ainda tem capacidade física de retornar ao seu ponto de defesa. Então, quando você tem um ponta que se lança à frente e não é acionado, você vai ter que ter uma cobertura. E, neste primeiro tempo, o Corinthians sofreu em ajustar, junto com os zagueiros, junto com os meios campistas, o ajuste defensivo que deu a oportunidade ao Vitinho simplesmente deitar e rolar ali pelo lado direito por algumas oportunidades. Então, isso foi se ajustando durante o primeiro tempo até entender as movimentações. Até o cara cansava. Até o cara brincou ali pelo lado direito de certa forma. Mas foi um jogo em que o Corinthians não sofria o suficiente para dizer que o Bragantino era muito superior e nem também não dava a oportunidade de criar a oportunidade lá na frente. Conseguia concentrar a bola porque foi condicionado com um gol inicial. O Corinthians tentou. Tentar é muito pouco porque no primeiro tempo o arranjo que estava ali os únicos jogadores criativos do time eram praticamente os dois que estavam no meio campo. Já que os dois no meio campo que era o Raniel e o Falso não trabalhavam. Aliás, Falso horroroso no primeiro tempo. No segundo melhorou e eu vou falar sobre isso. o Falso horroroso horroroso poderia sair antes dos 45 minutos iniciais serem encerrados. Ele poderia sair nos 30. Se sair nos 30 ninguém ia nem sentir falta aliás. Ia sentir um preenchimento do meio campo porque o Falso não jogou. Mesma coisa o Raniel. O Raniel aquele Raniel fez um desarme ali providencial dando aquela aquela voadora pelo chão aquela arrastada pelo chão mas também não apareceu no primeiro tempo. Tanto é verdade que Garro e Coronado tiveram que descer a linha dos zagueiros não por uma oportunidade mas por várias oportunidades porque o meio campo não trabalhou. Não é possível que você tem dois volantes e dois meias criativos e os dois precisam descer para a linha de zagueiros para começar uma jogada. Portanto, se você tem esses dois meias criativos e eles estão do lado dos zagueiros para iniciar para lançar para frente para encontrar quem se quem deveria receber eram eles mesmos eles vão lançar para eles mesmos não dá. Então o que que havia uma falha? Uma falha naqueles duas peças de meio campo ou por falta de ajuste ou porque não estava jogando nada absolutamente nada no meio campo. Certo? Então os dois não estavam ajustados. Teve um momento inclusive no primeiro tempo que o Garro desce desce a linha defensiva e depois o Coronado aparece ou vice-versa desce um desce o outro os dois estavam na linha dos zagueiros aí um toca para o zagueiro o zagueiro devolve para o outro meio campista criativo não faz sentido absolutamente não faz sentido o Corinthians iniciar um meio campo com os dois meias do lado dos zagueiros aí é uma brincadeira quem tinha que fazer isso era o Fausto Vero Ranieri se os dois não estão fazendo sai os dois antes dos 45 inclusive poderia ser desse jeito pelo lado esquerdo vou fazer duas observações primeiro Hugo não é lateral esquerdo absolutamente não é lateral esquerdo não sabe cruzar já falei aqui não tem técnica não tem capacidade por outro lado foi o melhor defensor do Corinthians no primeiro tempo contraditório né só que se você for olhar e analisar o Hugo venceu absolutamente todas as disputas pelo alto ou por baixo no primeiro tempo conseguiu fazer alguns cortes desarmes etc então defensivamente o Hugo é um cara muito capaz de ser um zagueiro de ser um volante mas lateral ponta não façam isso com ele não façam isso com o trocedor do Corinthians ah ele precisa estar ali para o lateral direito subir não precisa nós já tivemos o Fagner do lado direito e o Arana do lado esquerdo de onde tiraram na cabeça que o Corinthians fica desequilibrado se você não tem um lateral esquerdo ou um lateral direito nós tivemos no Corinthians por duas oportunidades em 2015 como fomos campeões e como fomos campeões em 2017 de onde tiraram da cabeça que dois laterais ofensivos não podem compor a linha de zaga do Corinthians isso não existe não existe o Hugo quando chega a bola no pé dele não consegue dar um passo de meio metro ele não consegue dar seguimento quando por exemplo o Garro conseguiu dar um passe para ele magistral magistral atrás da linha da zaga é assim que o lateral tem que subir é dessa forma que o Meia precisa encontrar o seu lateral a linha de fundo para que ele toque para trás o Hugo fez o movimento técnico perfeito só que aí precisa do passe precisa do cruzamento e ele não tem no primeiro tempo ele foi excepcionalmente bem na parte defensiva na parte tática na parte até de meio campo ele fazendo algumas funções a mais do que ele deveria fazer mas quando a bola fica no pé dele parece que é quadrada parece que é triangular não dá bota ele como zagueiro até porque os zagueiros que a gente possui não são suficientemente bons ele é um jogador mais voluntarioso já tem 26 anos faz qualquer coisa bota ele no meio campo do lado do Ranieri eu tiro o Ranieri e bota ele você não sei mas ali no lado esquerdo precisamos ter uma ativação de um lateral para que a gente possa produzir dos dois lados para que não fique capenga assimétrico efetivamente não conseguir tá então meio campo ruim já é um ponto do primeiro tempo absolutamente bizarro lá na frente os dois atacantes primeiro o PH fez uma boa partida no âmbito geral uma partida equilibrada nas possibilidades que ele pode fazer as movimentações que ele teve do lado esquerdo inclusive ele várias vezes teve que se afastar no extremo como ponto esquerda então ele teve uma participação até muito boa durante o jogo inclusive fez um gol que foi anulado acho que ele fez uma partida não de destaque mas assim de uma regularidade muito boa para um atacante do Corinthians que não é muito a nossa não é muito a nossa vamos lá a regularidade do Yuri Alberto é regularidade lá embaixo a regularidade de alguns atacantes nossos também são medianos o PH fez uma boa partida por outro lado por outro lado o Pedro Raul fez o que? não tem um lateral para cruzar o outro não cruza direito o time não consegue entrar em bloco não tem meio campo dessa vez os maiores culpados são os meio campistas os dois meio campistas que era o Fausto e o Ranieri no primeiro tempo não havia possibilidade do Corinthians jogar com dois a menos e aí ainda tinha o Pedro Raul que estava jogando a menos ou seja a gente começou um jogo com três jogadores a menos não dá para jogar dessa forma não dá para jogar dessa forma então no primeiro tempo teve três jogadores muito aquém no trabalho do Corinthians outros bons outros mais ou menos mas no geral na minha concepção continuamos dependendo de apenas um jogador que é o Garro o Coronado não fez uma boa partida dessa vez tentou bastante se movimentou bastante mas não fez um primeiro tempo digno como fez o Garro durante toda a sua partida e o time não conseguia chegar lá na frente e aí vamos fazer alterações no time? não o Antônio manteve o time e o time voltou melhor nos primeiros cinco minutos o Antônio resolveu dizer assim não está ruim vou trocar vou botar o Yuri e o Romero tirou o Yuri e o Romero vou botar o Yuri e o Romero beleza o time melhora o Fausto quase faz um gol de longe o PH cruza na área e o Pedro Henrique o Pedro Henrique o Pedro Henrique não o Pedro Raul vai tentar disputar com o PH uma bola que seria cruzada para o Pedro Raul um atacante vai querer cruzar para quem? para o Mateuzinho que é lateral direito chegando com o pé esquerdo não seria mais viável se tem dois jogadores um que é ponta e um atacante o atacante entender que tem que ir para o centro e o ponta tentar limpar aquela bola para ele pois é o Pedro Raul numa boa vontade simplesmente acabou a possibilidade de botar o centro avante dentro da pequena área talvez sem marcação não deu os sinais que efetivamente o Pedro Raul deveria sair da equipe não para o Antônio quem entra o Romero no lugar do Igor Coronado o Corinthians precisando criar o Corinthians precisando de meio campistas jogadores que tivessem mais capacidade de encontrar os seus atacantes ele simplesmente bota o Romero o Romero que tira a criação para deixar ir exclusivamente ao Garro que continua sendo um jogador diferente na partida é ele que dá o passe para o PH e simplesmente é ele que inicia todas as jogadas ele começa de um lado esquerdo começa na zaga começa no meio começa no lado direito ele flutua pelo campo inteiro e tenta achar seus companheiros mas meu amigo no Corinthians se acha o companheiro cai a bola no pé do jogador errado no Mateuzinho no pé esquerdo no Yuri em qualquer pé bateu no pé do Yuri quando ele entrou simplesmente o Yuri bota para a lua dentro da grande área não dá simplesmente não dá o Pedro Raul nem teve chance e quando teve não acertava então o Corinthians teve dificuldades nos mesmos jogadores entraram o Yuri entrou o Wesley ou seja os jogadores que foram tirados do time foram os que entraram no time no segundo tempo da mesma forma o Wesley na ponta o Yuri como atacante como segundo atacante e o Romero aí um outro erro do Antônio olha bolas o Romero é o artilheiro do time jogando como ponta ou jogando como atacante jogando como atacante e ele me coloca como ponta para criar a jogada pelo lado direito para cruzar na área Antônio você está perdido absolutamente perdido o seu centroavante ou seu atacante ou segundo atacante ou seus dois que mais fizeram gols jogavam juntos um ao lado do outro e você tirou a dupla de atacantes da área e botou o Romero para a ponta o Romero ficou cruzando errando e errando o Romero é o cara de um passe e um toque e o gol você tira ele da área não faz sentido não tinha sentido isso o Yuri por exemplo quando teve oportunidade ele não consegue ele não tem essa capacidade ele é um jogador que não precisa de 3, 4, 5 oportunidades para fazer um gol o Romero às vezes precisa de um chute e você tira ele dentro da área para botar um Pedro Raul que nem chutou mas o Corinthians continua fazendo a blitz e aí vamos dar uma pausada aqui irmão a questão das organizadas não pode ser algo irrelevante para o torcedor do Corinthians já não é a primeira vez são várias vezes inclusive nos mesmos moldes foi numa Copa do Brasil numa final de Copa do Brasil que o Corinthians tinha empatado simplesmente para para sinalizadores quando o Corinthians estava na melhor situação já tivemos jogos em que a gente estava quase para vencer o São Paulo ou ter melhores condições de vencer o São Paulo na nossa arena que estava empatando para caramba e simplesmente sinalizadores me lembro de um jogo contra o Havaí lá na ressacada que o Corinthians tinha empatado com o Balbuena e o Corinthians estava pressionando o Havaí e simplesmente o que a torcida faz sinalizadores hoje o Corinthians pressionando para empate perdendo a partida sinalizadores já falei aqui e vou repetir torcida organizada tem que ter QI inteligência por que? você quer protestar? faz no começo do jogo protesta no começo evita que o jogo comece comece o jogo antes de começar um minuto antes sinalizadores faça sua festa faça sua bagunça faça o seu protesto não é protesto? se é protesto ou festa você pode fazer no começo da festa e evitar que comece o afronte ao torcedor faz isso no início seja inteligente evite que comece a prejudicar a sua equipe principalmente na hora que sua equipe está tentando reverter um prejuízo na partida pelo amor de Deus o time estava perdendo o time estava tentando empatar uma partida e você simplesmente impede que o seu time vença esfria o jogo o time adversário consegue se organizar conversa com o treinador faz tudo para tentar evitar aquele ali está fazendo isso esse está fazendo aquilo e pronto e aí? pô vai dizer que é a favor é a favor de quem esses protestos? a favor da própria do seu clube? você está prejudicando o seu clube e não venha dizer que alguns influencers aí grandes dizendo ah não no mundo não para mas o Brasil para e sabe-se disso há anos sabe-se disso protesta na CBF na Federação Paulista na Comebol vai lá bater fazer batuque tenta conversar tenta fazer alguma coisa agora vir no meio do jogo prejudicar o Corinthians não dá e aí deu tempo do Antônio fazer as suas duas últimas besteiras novamente com açaí aí ele inventou o Fausto Vera poderia sair à vontade entrou o Paulinho na minha opinião não faria essa alteração não não tirar o Fausto Vera eu não tirar não entraria com o Paulinho entraria com o Breno Pidô apenas seguraria a minha última minha última ou talvez tiraria o Pedro Raul e colocaria mais um ponta para botar o Romero lá dentro da área tirar o Romero da ponta tira o Pedro Raul do centro e simplesmente possibilitando o Romero ser o finalizador então ele tira o Garro e tira o o Fausto Vera o Corinthians simplesmente depois das paradas simplesmente não consegue fazer o mesmo impacto ofensivo a a tirada do Garro é quase inadmissível o cara que mais criou durante a partida o cara que possibilita a criação da equipe ele tirou os dois meias de melhores capacidades para colocar mais um atacante que era o Paulinho o Paulinho não foi o cara que passou a bola ele estava disputando bola dentro da área como um centroavante ele estava jogando quase como três atacantes na área e dois pontas eram cinco para quem passar para eles o Bidon o Ranieri para quem quem é que ia passar para esses jogadores o próprio Romero tomou espaço do Mateusinho pelo lado direito porque ele era o ponta que estava cruzando não faz nenhum sentido as 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 ideias que o Antônio impôs em relação a isso a colocar tanta gente no ataque não produziu o efeito que ele precisava simplesmente o Corinthians foi um time ineficaz quando ele mais mudou mais mexeu da forma como ele mexeu ele simplesmente prejudicou e não me venham dizer tá que o Paulinho sofreu pênalti ridículo é um toquinho no bracinho dele ele nem cai cai na verdade ele cai com delay violento tá delay violento o Paulinho cai e aí teve gente pênalti agarrado pelo amor de Deus gente futebol é outra coisa eu sei que a gente queria que fosse pênalti eu sempre vou buscar o melhor pro Corinthians mas tem hora que aí a gente vai ser zoado aí vai virar chacota isso não pode acontecer então no resumo geral eu vou dizer o seguinte mesmo com tudo isso que eu falei o Corinthians não merecia perder não merecia perder por tudo isso que eu falei por todas as bagunças o Bragantino não foi superior ao Corinthians em momento nenhum da partida e aí eu dou razão ao Antônio nesse ponto o Bragantino não foi superior ele fez o gol condicionou a partida e simplesmente esperou o final do jogo o que indica uma incapacidade de produção ofensiva são três jogos zero gols e ninguém questiona isso na sua coletiva porque não produz não consegue ter triangulações aproximações de forma eficiente porque os seus atacantes não tem jogadas mais limpas isso não acontece no jogo do Corinthians e mesmo assim o Corinthians não merecia perder um empate era o mínimo que o Corinthians teria nessa partida mas mesmo assim vários erros foram constatados durante a partida porque o que eu quero dizer indica que o Bragantino é muito aquém do que o que mereceria essa vitória não dá pra gente analisar o Bragantino e dizer putz o Bragantino fez uma grande partida pelo Corinthians não fez não fez o Bragantino fez o gol e se defendeu teve uma outra oportunidade clara não teve um chute que foi no meio do gol bela defesa se o Cássio toma aquele gol no meio do gol ali pode aposentar nem precisa falar em renovação pode aposentar amanhã mesmo que a bola foi no meio do gol foi essa grande chance do Red Bull o Bragantino o Bragantino não fez absolutamente nada a não ser o gol e aí estamos discutindo essa situação o Corinthians está na zona do rebaixamento ainda não está vai estar na zona do rebaixamento se não agora na complementação da rodada porque tem muito jogo aí aparecer ou vai ser lanterna ou vice-lanterna lanterna não vai ser porque o Cuiabá ainda não o Cuiabá tem um jogo a menos mas vai acontecer e a gente está numa pressão muito grande o Antônio está numa pressão muito grande e continua com alguns erros de escolhas técnicas e questões táticas mas hoje o meio campo do Corinthians formado pelo Fausto e pelo Ranieri ficou muito aquém do que a gente poderia apresentar as escolhas do Antônio foram muito aquém do que o Corinthians precisava e aí é o que aconteceu uma derrota para muitos esperada de uma forma diferente talvez o Bragantino tomar aí uma conta do jogo porque o Caixinha faz um bom trabalho no Bragantino era esperado mas o jogo não se mostrou dessa forma o que deixa uma decepção uma revolta deixa esse time ainda pior e o presidente já cobrou o time do Corinthians não se mostrou não se mostrou não se mostrou Obrigado.